Ei, eu sei que tem dia que você acorda dizendo, eu vou desistir, eu vou parar, porque eu não estou mais suportando, aguentando esse processo. Ei, mas Deus te colocou nesse vídeo, filha, pra dizer pra você, aguenta o processo, pra você entender o propósito que Deus tem pra tua vida através desse processo. Ei, escute, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai ficar frustrada, parada no meio do caminho, se lamentando, dizendo que vai largar tudo, vai chutar o pau da barraca, não sabe por quê? Porque Deus, Ele está enviando o anjo agora, e pegando pela tua mão direita, e diz pra você, não temas, filha, porque eu estou contigo nessa peleja. Eu não te abandonarei e nem te deixarei.